Mulheres Vocês não sabem? O quê? A doutora foi-se embora. Hã? Sim, foi-se embora e migrou. Graças a Deus, meu irmão Jesus, é grande! O Manuel teve um infarto. O Manuel teve um infarto. Eu tenho que ligar com o Manuel? Homem, estás a falar sério? Mas achas que eu mereço tu fazer? Duda quando se trata de saúde, as divergências ficam para trás das costas. Ouviste, pai? É o meu conselho para ti. Mulheres Hoje, na TVI